E aí meus pequenos gafanhotos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês passaram esse feriado? Quem que você tá rindo de mim? Como vocês podem ver, tem uma pessoinha aqui. Oi. Como que é seu nome? Beatriz Contiari. Ela é minha primi... Tá rolando tudo. Ela é minha priminha, a gente vai cantar a música. O anjo mais velho. E quem que canta? Teatro mágico. Ah, então vamos lá. Você tá pronta? Tô. Tchau. 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 Gostei Bem envergonhada, mas gostei Ah, faz parte, tudo bem Qual que vai ser a música que a gente vai cantar agora? Ixi É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Não deixem de deixar seu comentário, de se inscrever no canal Caso vocês não estejam inscritos Deixa seu like Fala oi pra Bia Aproveitam e vejam o canal do Rafael Conchere Verdade, o meu primo também tem um canal muito legal Pra quem gosta de Simulador de fogos E por favor Se inscreva no canal dele porque ele vai ficar muito feliz Se inscreva no canal do Rafa Eu vou deixar o link pro canal do Rafa aqui embaixo também E é só É isso aí Tem mais algum recado? Então é isso galera Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto